Que nasce este dia que meu Pai me deu Sombras vespertinas cobrem já os céus Ó Jesus bendito, se comigo estás Eu não tenho a noite, vou dormir em paz Guarda o marinheiro no violento mar E aos que sofrem dores, queiras confortar Ao tentado estende a mão, Senhor Mano ao triste aflito, o Consolador Os pecados de hoje eu te entristeci Mas perdão te peço por amor de ti Ó Jesus bendito, livra-me do mal E cego o alcance Proteção real Eu não tenho a noite 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 O que é isso?